Olá, sejam todos bem-vindos ao Templo Literário, onde nós conversamos sobre livros. Em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Esse canal sempre vai galgando os passos aos poucos, e aí a gente vai gravando aqui, sabe? De forma bem amadora, porque eu uso o celular para falar com vocês e trazer minhas recomendações sobre livros. Também vou pedir para que ainda, se você ainda não é inscrito, se inscreva no Instagram do Templo Literário. Eu sempre deixo o endereço aqui embaixo. Lá eu coloco também impressões imediatas sobre livros, bobeirinhas também que a gente compartilha aqui na internet para se divertir. Que nós estamos em tempo para poder divertir um pouco. E a leitura também é uma forma de espairecer. É por isso que eu gosto de manter esse canal e produzir esse conteúdo, mesmo que de forma amadora. Trazendo impressões de leitura como uma outra leitura qualquer. A recomendação de livro que eu trago hoje para vocês aqui, leitores de plantão, e que estão em busca de um bom livro que retrate sobre pessoas que participaram de guerra, é esse aqui, o Caminho Estreito para os Confins do Norte, de Richard Flanagan. Esse autor é um autor australiano. Então, se você quer algo diferente, que não seja somente de literatura de origem inglesa, que seja da Europa ou estadunidense, ou de outras origens, Richard Flanagan é uma boa pedida, que sai um pouco desses dois locais. E aí a gente escuta os cachorros do vizinho. Quando a gente grava o vídeo, tudo acontece, né? Mesmo o vizinho deve ter chegado para alimentar os cachorros. E aí espero que esteja dando para me ouvir. Esse livro, ele vai conversar sobre a história de um personagem principal chamado Dorigo, Dorigo Evans, Dorigo, uma coisa assim. É isso mesmo, Dorigo Evans, eu olhei aqui na capinha, na contracapa. E Dorigo Evans é um médico que participou da guerra, né? É uma guerra específica na região da Tailândia. Bom, é da Ásia. Agora, de cor, não vou precisar para vocês. É muita coisa que acontece nesse mundo. Ele é um médico e ele tem meio que uma missão de cuidar de um grupo. E esse grupo está participando de uma construção de uma ferrovia. E na construção dessa ferrovia, as condições são muito inóspitas. São como se fossem praticamente trabalhos semiescravos. Eram muito judiados todos esses prisioneiros. E esses prisioneiros, eles tiveram muitas doenças, muitos percalços, né? Então, ele desenvolve muito bem a narrativa desse livro em cima desses personagens. E cada um deles tem uma história de vida. Então, interessante. Uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse livro é justamente isso. Ele mostra vários personagens da guerra, mas mostra também o que acontece com ele. Não somente durante a guerra, mas também no pós-guerra. Então, tem um trabalho de personalidade dos personagens também, que é demonstrado e descrito muito bem. E também mostra a personalidade do protagonista mesmo, desse médico que ele tinha tanto zelo por cuidar da sua equipe, de tratar essas doenças e tentar manter a equipe sempre viva e unida para tentar terminar essa ferrovia. E, no entanto, ele também tem uma vida meio bagunçada, meio torta. Então, uma recomendação de livro que eu trago para vocês aqui hoje no Tempo Literário. Ele tem em torno quase de 400 páginas. Para ser mais específico, 430 nessa minha edição da Biblioteca Azul. E foi uma grata surpresa. Eu confesso a vocês que, no começo, eu estava com um pouco de dificuldade de adentrar a história, porque tem muitos narradores diferentes. Então, para situar, eu dei uma viajada no começo do livro. Mas, depois que você engrena, ele engata a terceira e vai embora. Então, para você que gostou de um livro chamado Velocidade da Luz, do Javier Cercas, fica aqui a minha recomendação. Provavelmente, você vai gostar de O Caminho Estreito para os Confins do Norte. E aí, inclusive, só um pequeno spoiler aqui, eu visitei a Biblioteca Municipal da minha cidade hoje e peguei emprestado um livro chamado Mad Maria, que eu estou querendo ler há um bom tempo. Mad Maria foi escrito por Márcio Souza, tornou-se minissérie na Globo, que retrata a construção de um trecho da Madeira Mamoré, que muitas pessoas morreram de febre amarela, se não me falho a memória, e também retrata a construção de uma ferrovia. É lógico que lá não vai ter situação de guerra, mas de ferrovia. E no momento que eu liberar esse vídeo, se você estiver disposto a conversar comigo sobre esse livro, este, né, O Caminho Estreito dos Confins do Norte, ou Mad Maria, fiquem à vontade. Eu vou responder o seu comentário com muito carinho. Me siga nas redes sociais. Vou deixar aqui o link da Amazon também, se você gostou desse livro. Eu sempre coloco os links da Amazon para vocês me auxiliarem no crescimento do canal. Eu ganho uma pequeníssima comissão, cada vez que vocês utilizam esses links. Não somente esse livro, mas qualquer outro, pode ser fralda, pode ser uma caneta. Utilizando esse link, vocês me auxiliam com uma pequena comissão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Templo Literário. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!